Vamo Cantar Comigo PT2 Lá na comunidade do canal, eu perguntei a vocês músicas relacionadas a BL que vocês queriam cantar E vocês deram muitas opiniões, fiz uma enquete, e os mais votados foram esses dois Então, vamos cantar Madado Given Se você ainda não sabe como funciona, vá nesse vídeo aqui Mas, resumindo, cantem no comentário fixado desse vídeo, de acordo com a parte que a última pessoa cantou Beijo no dedinho do pé Oi, eu tô aqui no final só pra dizer uma coisa que eu esqueci No vídeo passado de Vamo Cantar Comigo, teve gente que comentou mais de uma vez E ficou muito difícil pra mim achar os comentários certinhos, e eu acho que até pra vocês também Então eu peço que vocês comentem só uma vez, cantem só uma parte da música, pra ficar melhor pra mim e pra vocês também Ah, e desculpa se eu sumo de vez em quando, é porque as minhas semanas estão bem corridas Mas eu tento ao máximo trazer vídeos pra vocês, tanto nesse canal, quanto no meu outro canal de tradução também E é isso, obrigado pelos 2k e pelos 3 que a gente tá já chegando Eu sou muito grata de vocês gostarem do meu conteúdo e me acompanhar sempre Muito obrigada mesmo, beijo Tchau 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 Tchau